Para a galerinha do Clube 78, aqui é a Cris e como prometido eu vim trazer para vocês o nosso último vídeo do especial do mês das mulheres, esse vídeo falando sobre donzelas. Bem, não é novidade para ninguém que gosta de cultura pop ou que consumiu qualquer coisa na vida que o troco da donzela é a coisa mais comum de todas, né? O famoso arroz com feijão, certo? Sabemos disso que ela é a donzela mocinha, jovem, pura, virginal, que precisa ser resgatada, geralmente por nosso galã, aquele que vai cumprir a jornada do herói. O papel dela é simplesmente ser a moça a ser resgatada ou o prêmio ao fim de uma jornada. A gente tem várias delas, desde as clássicas como Saori Kido, um cavaleiro dos zodíacos, que mesmo sendo a reencarnação da deusa da guerra, era sempre aquela que tinha que ser resgatada ao fim de toda a saga. Mesmo naquela que ela supostamente tinha que lutar. Alô, Saga de Hades? Mas que isso tem mudado não é novidade para ninguém. Além de Saori, tivemos várias outras. Podemos ir desde os nossos contos de fadas clássicos como Branca de Neve, Cinderela ou A Bela Adormecida, em que um príncipe luta com um dragão para salvar a moça no final. E opa! Peraí, lutar com um dragão? Onde será que eu já vi isso antes? É isso mesmo. Não vamos só falar sobre isso hoje, mas vamos falar sobre o novo sucesso da Netflix. Denzel, com a menina dos olhos de olho deles, Millie Bobby Brown. Vamos fazer uma comparação sobre esses dois arquétipos e vamos tentar analisar o que o filme fez. Positivo? Negativo? Vamos descobrir. Como eu estava falando, o arquétipo da Donzela tem sido desmistificado ao longo do tempo. Aos últimos anos, a gente já não tinha mais tanto isso sendo representado na cultura pop. Até porque já ficou comprovado entre A mais B que mulheres podem se resgatar sozinhas. Não é mesmo? Até mesmo releitura de contos de fadas clássicos tem sido feita, onde as mulheres tinham um protagonismo bem maior do que elas tinham nas suas próprias histórias. Ainda assim, a Netflix veio pra gente com esse novo filme, trazendo essa proposta de uma forma um tanto quanto mais clara. Então, vamos lá. Vou te explicar o que é basicamente Donzela. Vamos pra sinopse. A nossa protagonista, a princesa Elodie, interpretada pela nossa querida e eterna Eleven, Millie Bob Brown, é tudo menos indefesa. Ela enfrenta um dragão feroz, que ela só vai descobrir o que é de verdade ao fim da história. Desvenda mistérios sombrios e desafia as regras de um reino patriarcal. Nada de esperar pelo príncipe encantado aqui. Elodie toma as rédeas do seu destino e mostra que as mulheres podem ser fortes, inteligentes e heróicas. Essa foi a descrição que eu achei em um site. E que eu achei muito puxando sardinha, se assim podemos dizer. O resumo do filme é que a nossa Elodie é uma princesa de um reino distante e pobre, sofrendo com o inverno, e que de repente se viu num casamento muito vantajoso com um reino distante que ninguém nunca ouviu falar, que prometeu ouro. Se ela se casasse com o príncipe. Admitindo seu papel como princesa, Elodie já não é nos mostrada desde cedo como alguém muito... Como eu posso dizer... Como alguém muito resiliente ao seu papel. Ela sabe que como líder e como princesa, o casamento dela vai trazer benefícios ao seu povo. Então ela não vai se opor a isso. Não temos uma rebelde aqui nesse sentido, galera. Ela seita, de bom grado, com ressalvas que seriam naturais a qualquer pessoa que vai casar com alguém que ela conhece. Mas, a princípio, é tudo lindo. Chegamos num reino majestoso, sempre primaveril, rico e de uma elegância soberba. E é aí que as coisas começam a ficar estranhas. A gente tem no início do filme o tal dragão, que nos é mostrado sendo desafiado por um grande rei em armadura brilhante e os seus sectos de cavaleiros. Acontece que esse rei fez um pacto com a criatura, na qual, a cada geração, um sacrifício deveria ser feito. Nossa menina, Elodie, é levada até a caverna e é feito a ela acreditar que o sacrifício é apenas ela jogar uma moeda no fosso. Porque, né, isso faria parte e que depois disso, ela estaria lá com o príncipe dela, que ela adorou e tudo mais. Acontece que, Flot Twist, adivinha quem era o sacrifício pro dragão? Onde será que eu já vi isso dois? Alô, São Jorge? Ou alô, qualquer outra história? Até The Witcher já fez isso, gente. A menina e o dragão? Sério, Netflix? Mas, ok, eu entendo, eu entendo. Vocês queriam reinventar o gênero. Eu entendi, entendi. Ponto que eu não achei muito bom, né? Vamos combinar. É uma história batida e dragões estão em alta por vários motivos em todos os locais. Se vocês vão fazer ele, tem que fazer direito. Minha opinião. Enfim, Elodie é jogada na caverna, ela tem que lutar contra o dragão e é aí que a gente descobre que só tem FDP nesse reino. Que aparentemente o rei foi pra lá. Porque sim, isso não é explicado, tá? Pequeno detalhe, não se explica do porquê o rei atacar o dragão do nada. Eu sou um ser humano. Eu não vou atacar uma besta que voa e cospe fogo. Mas na história, é isso. Na historinha pra boi dormir que elas contam, elas foram fazer isso porque o dragão atacava o vilarejo ou o reino. Dá a entender que não. que o rei só foi pra lá porque dragões, riquezas, ele achou que ia achar alguma coisa ali dentro. Enfim, o resumo da obra. Ele mata as filhas do dragão. Obviamente o dragão fica puto porque, gente, é um dragão. Não se mexe com dragões, tá? Fica aqui a dica. Nunca mexa com um dragão. Nunca. Jamais. Enfim. Depois disso, o dragão começa a exigir o sacrifício de três princesas. Porque sim, o dragão era fêmea e tinha gerado três filhas que tinham acabado de nascer. E o rei decidiu matar os bebês. Dragões. É sério, que burrice. Depois disso, a galerinha do rei, que é muito espelta, mas muito, muito espelta, ela fala sacrifico minhas três filhas ou compro ter meninas aleatórias de três reinos ferrados que precisam de grana, coloco lá meu sangue no sangue delas por meio de um ritório de um sangue bizarro, sem sentido, taco elas lá dentro e faço o dragão acreditar que é a minha linhagem pelos últimos cem anos. Um resumo bem clássico dessa ópera é que a nossa querida Elodie, depois de lutar, depois de ser engenhosa, depois de consegui-lo de briar e fugir do dragão, ela não luta e vence, né, gente? Que de novo é o dragão! Entendeu? Ela foge. Consegue fugir com a ajuda do pai dela que teve uma crise de consciência que talvez, né, não sei, depois de ter vendido a filha de sacrifício, vai ter uma crise de consciência ali. Quem sabe, né? E aí, nisso que ela foge, a galera que é meio FDP pega a irmã dela, assim, gente, só atinge uma caçula e joga lá pro dragão pra tentar acalmar o dragão, né? Porque não tá resolvido isso de outra forma, não existe. Vamos sacrificar filhos dos outros. Nessa que vai vendo, a Elodie consegue ferir o dragão de tal forma e aí ela vai lá e conta pro dragão. Fala assim, ô, seu dragão, moça, senhora, é o seguinte, enganaram você, minha filha. Não tenho nada a ver com essa galera, nem sou daqui. Nem sou daqui, aqui, ó. Cortou minha mão, misturou com o sanho dele. Não sou. Você tem matado o filho dos outros que nem eles mataram o seu nos últimos 100 anos. O dragão fica o quê? Puto. Puta no caso, né? Errei o gênero. Foi mal, galerinha. O dragão fica pistolito. Nesse que o dragão fica pistolito, o dragão se junta com a Elodie, os dois vão lá pro reino numa cena que... Eu entendo, eu entendi. Você tentou ser Gunpowder lá, né? Porque é o terceiro sacrifício, salvar a menina, mandar todo mundo se render e tal, mas... Achei cortação de barra. Achei cortação de barra, mas ok. Beleza. Entendi, Millie Bob Brown, cabelinho curtinho, porque ela cortou o cabelo dela do nada no final do filme, porque sim. Ela virou brother da Dragoa, a Dragoa chegou, matou todo mundo, no final ela vai embora com a Dragoa voando do lado dela. Desculpa pelos spoilers do filme, mas já tá aí um tempo na Netflix, né gente? E é aquilo. Esse filme, ele tenta, ele veio pra ser, né, um filme que desconstrói no final. Ela é que se salva, mas ela não se salva matando o dragão, e sim reconhecendo no dragão uma figura materna, uma figura feminina que nem ela, que também foi enganada, que também foi explorada, abusada, e elas se reivindicam juntas. Olha aí, o Sisterhood, né? A Irmandade Feminina, essa questão de lutar pelo que é dela e vão juntos pelo amanhecer. O que pensar disso? É uma nova forma de ver o troco da Donzela? Talvez sim, mas era necessário? É o questionamento que eu quero deixar pra vocês. Eu fiz essa análise rápida aqui, porque como eu falei, o troco da Donzela ele é antigo, ele já se tem há muito tempo, mas ele não está sendo necessariamente refeito aqui. A gente já teve a desmistificação do troco da Donzela ao longo dos anos. Nas últimas décadas tivemos um crescimento muito grande. No vídeo que a gente fez do Top 10 Mulheres Incríveis da Cultura Pop, nós falamos de várias que reescreveram. Leia Organa nos anos 70, Xena Princesa Guerreira na TV, Trinity de Matrix e muitas outras que já diziam e deixavam bem claro que não precisavam ser resgatadas. E se você quer mesmo misturar dragão com uma Donzela que no final ela que se salva faz um negócio todo, vamos falar o nome que tem que ser falado? Daenerys Targaryen? Netflix? Eu vi o que você queria fazer. Eu vi onde você queria chegar. Dani? A gente entende. Funcionou. Todo mundo ama ela. Mas eu aqui daria uma nota muito honestamente 7. Sobre legal. Eu mesma vi duas vezes. Bacaninha. Mas 7. Um sólido 7. Porque como eu estava falando, era necessário? A gente precisa que ela ainda seja uma Donzela colocada em perigo que se salva no final ou que a gente simplesmente dê a ela o protagonismo que ela merece. Mulheres se resgatam. Mulheres são colocadas em situações difíceis o tempo todo. Mulheres são ostracizadas, violadas, mutiladas. Sim. E tem que se reinventar. Eu vejo que aqui eles tentaram fazer uma versão muito suave da jornada da Daenerys. Quem viu o Game of Thrones ou quem acompanhou vídeos dos canais que falam sobre isso sabem que a jornada dela é essa jornada da Donzela. Ela é vendida pelo irmão a um senhor, o Khal Drogo, como uma tentativa de retomar o reino e de melhorar pra ele. Dentro do relacionamento que era pra ser abusivo dela com o Khal Drogo, ela se encontra na cultura do Traki. Ela encontra força, ela cresce, ela evolui, ela se torna a mãe dos dragões por meio muito mais de dor e de tentativa e erro do que o que rola no filme, que é basicamente ela usar o vestido dela e porque aparentemente a menina já era muito inteligente. É complicado, gente. Tem uma hora que ela usa o cinto pra escalar. Ela usa um negócio que eu não sei o que é aquilo, parecia ser algo de cheiro que eu botava lá do vestido pra acender luz. Assim, muito potencial, uma atriz excelente, excelente roteiro, é baseada numa novel que eu vou ver, quero ver. Mas não foi, né? Porque vamos lá, a gente precisa de mais donzelas. Precisamos entender que mulheres podem ser revidas sozinhas ou já sabemos disso. Essa é uma discussão que vale a pena a gente estar com de novo e de novo. Agora, em 2024, ou já chegou a hora de assumir que a mulher não tem que estar nesse papel de coitada, ela não tem que estar nesse papel de, ai, a pessoa se vinicia, que se levantou e conseguiu. Ou não, a gente já pode, desde o início, dar papéis de poder pra mulheres. Já podemos botar elas em posições de poder, já podemos botar elas em posições bem construídas pra que elas calguem nisso. por que não uma vilã, uma boa vilã? Uma vilã que realmente tenha motivo por ser uma vilã e que não seja só um coração partido ou que não seja só, ah, fui menosprezada e agora vou ser má por isso. Algo realmente sólido e bem construído. Por que não podemos já ter rainhas desde sempre no poder? Tem aqui meu questionamento pra você. Se você viu o filme, eu peço que você deixe nos comentários, fala o que você achou, se você acha que é necessário, que é um bom filme, se você veria de novo. Se você ficou curioso pra novel, eu posso ler e trazer a minha resolução aqui, vai depender só de vocês. E é isso, galerinha, muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Não se esquece, 3x6, curtir, comentar e compartilhar. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Tchau,